Youtube, vamos falar sobre um dos assuntos mais controversos e complicados que eu já falei aqui nesse canal Sendo que não deveria ser controverso porque é uma coisa meio óbvia, tá aí desde sempre em mídia Mas, é, vamos lá Quando você cria uma história ou uma arte em geral, você sempre vai colocar coisas do mundo real de alguma maneira Ou coisas que sejam análogas ao mundo real Isso sempre vai acontecer porque a imaginação humana é limitada pelo que os humanos conhecem O que você, escritor, conhece é o mundo real E mesmo se vocês pegarem inspiração em outros escritores, eles pegaram ideias do mundo real Então você sempre vai colocar conceitos que estão no mundo real, ou pelo menos análogos a ele Mas isso não quer dizer que você, escritor, concorda com esses conceitos Dando um exemplo aqui, se você quiser escrever uma história sobre um serial killer Você vai estar, querendo ou não, remetendo ao fato de que no mundo real tem serial killers Isso só tá na sua história porque é uma coisa que acontece fora da sua história Só que você querer contar essa história não quer dizer que você concorda com serial killers Mas que seja o foco da sua história, mas que seu protagonista seja um desses assassinos O problema é que devido a outros fatores que estão em uma história Você pode acabar exaltando as ações que seu serial killer tem na história Romantizando ela, passando pano pro que seu personagem está fazendo Afinal, é só ficção Mas aí volta pro que eu falei no início Não é exatamente só ficção Você, conscientemente ou não, puxou isso do mundo real Então que mensagem exatamente você está passando por, entre aspas, romantizar esse serial killer Isso é um bagulho muito importante que todo escritor e todo artista em geral tem que ter em mente Não é tipo um, ah é só ficção, não Ficção tem consequências no mundo real Ficção jamais vai ficar só na ficção Então vamos entender um pouquinho mais essa questão de, entre aspas, romantização E entender qual seria a melhor maneira possível de escrever alguém moralmente ruim Não sei se moralmente ruim é a forma certa de falar, mas vocês entenderam Pra que a tese em geral desse vídeo fique claro Vou puxar aqui um personagem que eu acho que é o que melhor encapsula tudo que eu vou dizer aqui Porque ele lidou com um fenômeno muito interessante E eu tô falando, é claro, do nosso queridíssimo Rochek de Watchmen Watchmen, escrito por Alan Moore, é uma das poucas coisas que eu falo sem problema nenhum Que é uma desconstrução Watchmen pareceu ter sido planejado como uma desconstrução da ideia de super-heróis Especialmente pra época Rochek, como já dito pelo próprio Alan Moore, foi planejado como uma versão deturpada do Batman Um Batman sem nenhum do seu glamour Então era uma pessoa perturbada Que tá lidando com suas questões de uma maneira ainda mais perturbadora Rochek não é uma boa pessoa E o Moore coloca muito ênfase nisso em vários momentos diferentes na narrativa Focando bastante também na questão da hipocrisia dele Ele meteu a porrada em um abusador Só que ele passa pano pra violência abusiva Quando é um amigo barra conhecido dele que causou Chamando de um pequeno lapso moral Foi só uma escorregada que o comediante cometeu, só isso Ele critica o quão impuro esse mundo é Com todas essas garotas de programa andando na rua E essas mulheres mamando nas tetas do governo E ele é bem racista, bem homofóbico Não toma banho Não escova os dentes Isso são coisas da própria história mesmo, no caso Ele, em geral, é um cara asqueroso Que tá falando que outras pessoas são asquerosas Essa é a ideia E não achem que eu estou falando que o Rochek é um personagem ruim Muito pelo contrário, isso vai ser importante daqui a pouco Ele é, tipo, lindamente escrito E, além disso, ele é muito humano Então dá pra você ler e ver ele como uma pessoa Ter algum tipo de apego por ele Mas ele não é feito pra ser idealizado Ele não é uma boa pessoa Ele não é um super-heróizinho ou sei lá Ele é um arrombado com opiniões de um arrombado Ele só é, tipo, bem escrito e uma pessoa em geral Porém, jamais idolatre ele E aí, Zack Snyder fez um filme e idolatrou ele Não foi só o Snyder Porque muita gente leu o Watchmen e acabou passando pano pro Rochek Seja não prestando atenção ou não ligando pra essas cenas mais questionáveis dele Seja só Ei, olha, a estética dele é legal Então eu amo esse personagem, ele é incrível, ele é maravilhoso e lindo Nunca fez nada de errado Alan Moore odeia isso, inclusive Eu acho que ninguém odeia o Rochek mais que o próprio Alan Moore Por ter criado esse personagem Com uma ideia muito óbvia Que foi interpretada corretamente, entre aspas, pela maioria das pessoas Mas ainda assim teve uma parcela que só não pegou esses aspectos da história Zack Snyder talvez tenha sido um deles Ou ele só não liga E ele ajudou bastante pra transformar o Rochek no Rochek Eu não lembro se essas falas mais questionáveis estão no filme Eu acho que não estão Mas mesmo se estiverem Elas estão soterradas pela semiótica que o Snyder apresentou pro personagem Ele é todo legal Ele anda pela rua julgando todo mundo em câmera lenta Só que os julgamentos dele estão certos Porque tá em câmera lenta E tamo se focando muito em como realmente o mundo é uma bosta E ele, ele não é Olha a estética dele Olha ele agindo em câmera lenta Ele é muito legal Como uma pessoa assim poderia ter algum problema? Algum problema que não seja perdoável? Você já viu ele pulando em câmera lenta? É tipo muito legal O aspecto grandioso da direção do Snyder Acabou empurrando bem mais pro fundo As críticas e ideias em geral do personagem do Rochek Você pode ver que elas meio que tão ali Só porque já tava na história Mas esse é um caso onde não importa nem um pouco A câmera apresenta alguém muito pica E é isso As atitudes mais questionáveis dele Não, não, são só os errinhos Tá tudo bem Só... Olha o casaco dele, pô É muito engraçado ver relatos de gente Que começou vendo o filme do Snyder E depois foi pro quadrinho de Watchmen Porque todo mundo fica tipo Cara, eu nunca imaginei que o Rochek era isso E não o que eu vi antes Porque, sim Linguagem é um aspecto muito importante de mídia Como eu falo, volto e meia aqui E se você quiser colocar um personagem Que não é pra ser idealizado Você tem que entender esse aspecto Aí agora que vem a questão mais complicada Donoel, você está falando Que nós não deveríamos lidar Com assuntos pesados em histórias Ou apresentar personagens Que sejam moralmente ambíguos Barra filhas da puta Ou pelo menos apresentá-los como protagonistas Como personagens a serem seguidos Não, não é isso que eu estou dizendo Não só, como eu já falei antes O Rochek é um bom personagem Ele é bem carismático E em muitos momentos você consegue Sentir bastante simpatia e empatia por ele Ao mesmo tempo que você entende os valores morais dele E que eles não são bons valores morais Como nesse canal também Eu tenho um papo de 4 horas de conteúdo Sobre o meu jogo favorito Que é Hotline Miami E os personagens são bem carismáticos Mas tipo, meio que não tem um que se salva Todo mundo arrombado Tira, tem uns que se salva Mas assim, todo mundo arrombado A história em geral é uma crítica à violência Então todos os personagens são parte dessa crítica Só que eles também são pessoas Eles têm carisma Têm as próprias vidas São bem legais Só que não tem nenhum tipo de pano Sendo praçado pras merdas que eles fazem A história não romantiza Esse lado violento de todos os personagens Ou o lado racista Do personagem racista A história não passa pano Pra parte feia dos personagens E fala que é legalzinho E aceitável E não se preocupe muito com isso Porém, continuam sendo personagens Tipo, escritos, tá? Tudo bem Aí eu vou pra um lado Um pouquinho mais complicado Só pra deixar mais interessante aqui Precisa realmente de uma crítica Quando você quiser apresentar Algum personagem Ou algum conceito Que foge dos nossos valores morais? Não O que você precisa É manter esses valores morais E o cheitor precisa manter esses valores morais também Dando um exemplo Eu gosto bastante de Dexter Gosto dos livros E gosto bastante do personagem em si E ele é um personagem Psicopata Serial killer Sem muito valor Pela vida alheia Só que ele é tipo Extremamente carismático Então essa pessoa horrível É legal de acompanhar Só que você ainda sabe Que ele é uma pessoa horrível E em todo momento Que a história poderia Fazer algum tipo de Redenção mais profunda Com o Dexter Isso não acontece Especialmente nos livros E nas partes mais iniciais da história O Dexter é um serial killer Que só mata outros assassinos Outras pessoas ruins Ele tá fazendo isso Porque ele é um protetor Das sombras Não Ele tá fazendo isso Porque ele tá seguindo Um código Que foi imposto pra ele Basicamente deram Uma coleira pra ele E ele tá preso por uma coleira Se tiver uma maneira De cortar essa coleira Ele não vai ter Senso de moral E de índole Pra não sair por aí Matando todo mundo aleatoriamente É o que ele faria E ele também não tá nisso De matar outros serial killers Pra ser um defensor E um protetor sombrio Não Ele tá matando todo mundo Porque ele quer Isso é uma coisa Que eu até gosto na série Na segunda temporada Ele percebe que ele não tem mais A necessidade de matar pessoas Ele não precisa mais disso Só que ele quer Então ele continua Claro que tem muito mais coisa Nesse debate Como por exemplo Romantização de serial killer Como um conceito em geral Eu argumento que Dexter Mandou bem na ideia De criar uma história Legal e divertida De acompanhar Com personagens carismáticos E divertidos de acompanhar Mas sem romantizar E falar Olha que pica Esse serial killer Não E eu puxei a ideia De serial killer De violência Justamente Porque violência É uma coisa Meio banalizada Em mídia Hoje em dia Você consegue entender Sem nenhum problema Que esfolar alguém Vivo não é bom Mas você consegue Ainda assim jogar Mortal Kombat Então é o exemplo Mais fácil De se entender o ponto Mas agora Vamos pro rolê Aqui né O arrombado do Rudeus Protagonista de Mushoku Tensei Se você não conhece Esse anime Barra série de livros Chamada Mushoku Tensei Considerando que eu pulei Entre várias mídias aqui É uma história Sobre um otaku Fedido e fudido Que é atropelado Por um caminhão Só que ele não é teleportado Pra lá Ele nasce e cresce Nesse mundo de fantasia Só que ainda Com os pensamentos Da vida anterior dele Com isso ele comete Algumas atitudes Vamos dizer questionáveis Pra gente não dizer Só muito criminoso mesmo E recentemente Mushoku Tensei e Rudeus Tem estado Um pouquinho em pauta Por causa de um episódio Recente que Relativiza a escravidão Se você me segue No Twitter Você talvez saiba Que eu não assisto Mushoku Tensei Mas eu li o primeiro volume Das novels E eu queria falar um pouquinho Sobre a escrita do autor E a maneira Como a história Trata o Rudeus Em particular Vou falar sobre A atração dele Por garotas menores de idade Porque sim Ele é atraído Por menores de idade Por que isso? O motivo que dá pra entender Por subtexto É devido a questão Da cultura otaku No Japão em si Ele ficou sem sair Do quarto dele Durante muitos e muitos anos Com isso ele ficou Só consumindo anime Mangá e light novels E como ele não saía E não tinha contato físico A maneira de lidar Com os impulsos sexuais dele Foi consumindo Porno Anime e mangá Tem muita obra degenerada Que sexualiza menores de idade Então acabou sendo isso Com uma ideia de crítica Contra o otaku Faz sentido Já vou me cortar aqui E dizer que não é Mas só pra seguir a narrativa aqui O primeiro capítulo De Mushoku Tensei De novo nos livros Não sei como é que foi o anime Eu não vi É genuinamente bom Honestamente e sinceramente bom No caso é o capítulo Onde ele tá andando pela rua Depois de ter sido chutado De casa E aí ele é atropelado Por um caminhão e morte Por que que ele é bom? Porque ele coloca O personagem do Rudeus Em uma situação de Olha esse fracassado Dá pra entender Por que que a vida dele Foi pra esse caminho Mas isso não é uma desculpa Pro quão nojento Como pessoa ele é Ele explica o bullying Que ele sofreu no colégio De por que que ele decidiu se isolar Mas ao mesmo tempo Ele foi chutado de casa Porque ele perdeu O funeral dos pais Porque ele estava se masturbando Vendo pornografia de Loli Não sei se é explicado no anime Mas no livro Tem isso com todas as palavras O mundo em si Não olha as ações dele De forma positiva E ele próprio Não olha as ações dele De forma positiva Ele nesse início Tá tipo Cara eu sou um merda Eu queria poder mudar Mas tá muito tarde Esse primeiro capítulo é bom É uma leitura bem seca Uma leitura bem Batendo no Rudeus mesmo E aí ele morre Ele reencarna E a história esquece completamente Desse lado mais crítico As questões Realidades do Rudeus Começam a ter um ar mais cômico Ele repete o tempo inteiro Que ele quer mudar E ser uma melhor pessoa Nesse novo mundo Mas o interesse dele Por crianças Não é algo que ele abandonou Ou parece ter Qualquer interesse em abandonar E se ele tiver Em algum momento do futuro Nesse início A história não trata Com seriedade Esses assuntos mais sérios Tem uma cena Onde a personagem da Roxy Tá indo embora E o Rudeus tá chorando E com um monólogo interno Sobre quão importante Essa pessoa foi pra vida dele Como ajudou ele a superar Alguns traumas do passado Do passado mesmo Da vida anterior dele E como ele adorou A existência dela Na vida dele E aí isso tudo é cortado Com ele dizendo Ah eu roubei a calcinha dela Desculpa Roxy Essa é uma quebra de expectativa Pro leitor que tá lendo E se emociona o negócio Parar e rir Mas é um cara De trinta e poucos anos Roubando a calcinha De uma garota De doze e treze Mas na verdade Ela não tem doze e treze Ela é bem mais velha Do que isso Porque a história Literalmente ajuda o Rudeus A conseguir ter atração Por pessoas menores de idade Só que isso é mais tranquilo A Roxy tem sei lá Cinquenta, sessenta anos Não sei Só que ela para de amadurecer Com quatorze anos Então o corpo dela Meio que tá nessa forma De quatorze anos e tal Junto disso Se não me engano Nesse mundo A idade de entre aspas Com sentimento É bem mais baixa A galera chega no que seria Socialmente uma idade De amadurecimento Bem mais rápido E tudo isso tá na história Pra facilitar o Rudeus Ser pervertido com gente Menor de idade É tipo um recurso Narrativo pra pedofilia Então essa é uma história Que lida muito com saliência E que encontrou uma desculpa Pra seus personagens Serem Lolis E eu não tô dizendo Loli No sentido de tipo criança Tô dizendo Loli como Loli mesmo E o Rudeus gosta de Lolis Então ele tá num paraíso Cenas como por exemplo Ele encontrando a Roxy se masturba São tratadas pelo Rudeus como Que legal E são tratadas pela narrativa como Haha esse Rudeus Nossa ele realmente é uma figura Haha São ações que nós consideramos ruins Porque deveriam ser consideradas ruins Porém o Rudeus não considera elas ruins E o mais importante A história em si Não considera elas ruins A história deixa passar Tá tudo bem Mesmo que no futuro O Rudeus evolua com um personagem Como falam que vai E mesmo que ele mude sua visão A escrita do início da história Passa pano pra isso Vocês conseguem entender O que eu tô querendo dizer Tanto pra Mushoku Quanto em geral Não tem problema nenhum Fazer um personagem mal Ou moralmente escroto Ou com muitas imperfeições Que deixem ele uma pessoa questionável Não tem problema fazer isso E ainda assim fazer um personagem carismático Só que essas falhas dos personagens Devem ser tratadas como falhas A história em si A escrita e a semiótica Não deve romantizar isso No caso de Mushoku Que é o que tá em alta hoje em dia Sim, é bem romantizado A história passa muito pano Não vou falar sobre outras coisas Que estão mais em alta sobre Mushoku Porque eu não sei o contexto dela Já que eu não li até esse ponto E eu também provavelmente não vou Porque independente desse aspecto inteiro Que conversamos nesse vídeo Esse livro é muito ruim, cara O que vocês gostam da merda? Mas a minha tese aqui em geral é essa Não tem problema fazer personagem Filha da puta E você não precisa fazer Que o seu personagem seja só certinho E bonzinho, enfim Mas a sua história tem que tratar A falha dos personagens como falhas Porque realidade e ficção Estão entrelaçadas É impossível separar as duas Em um nível mais profundo Então se você for fazer Um personagem mais moralmente ambíguo Certifique-se que sua história Olhe pra ele Com esses mesmos olhos de ambiguidade Que olhe pras coisas ruins Como ruins Enfim, é isso Muito obrigado por terem assistido Agradecimentos especiais ao Llama Porque ele que sugeriu esse vídeo Há muito tempo Eu não fiz antes Porque é um assunto muito complicado E muito delicado de se tocar E aí só agora Eu senti que eu conseguia falar sobre isso Então eu espero ter feito um bom trabalho Muito obrigado Que me apoia de qualquer maneira Até a próxima E até E aí